Por meio de uma denúncia, motosserras e outras ferramentas furtadas na zona rural de Paulistas, no Vado do Doce, foram descobertas na casa onde mora um homem, conhecido no meio policial, por cometer vários crimes na região. Diante da informação, os policiais foram até o imóvel onde estava o suspeito e ele foi encontrado sentado na calçada. Ao avistar a viatura, o homem não obedeceu a ordem dos militares para parar. Ele teria corrido então para um local escuro e de muito mato, não sendo possível localizá-lo. Três motosserras, uma furadeira e uma lixadeira foram recolhidas e encaminhadas à delegacia. E certamente a polícia continuou atrás para encontrá-la, quer dizer, esse material é caro, equipamento caro, caro. A pessoa pega, leva, é como se dele fosse, é engraçado.